Sou mesmo devagar, então eu gosto das coisas cadenciadas, das coisas assim, isso já é de natureza, não sei aonde eu busquei isso não, já é da minha natureza mesmo, então eu faço aquele sambar tranquilo, que eu gosto mais. Simone. Não chorei, não chorei, como louca até sorri, mas no fundo só eu sei das angústias que senti. Sempre sonhamos com o mais eterno amor, infelizmente eu lamento, mas não deu, nos desgastamos transformando tudo em dor, mas mesmo assim eu acredito que valeu. Quando a saudade bate forte é envolvente, eu me possuo e é na sua intenção, com a minha cuca naqueles momentos quentes, em que se acelerava o meu coração, o meu amor. Não chorei, não chorei, não chorei, não chorei, ou louca até sorri. E no fundo, mas no fundo só eu sei das angústias que senti. Diga aí, meu nego, sempre sonhamos com o mais eterno amor, infelizmente eu lamento, mas não deu, nos desgastamos transformando tudo em dor, Mas mesmo assim eu acredito que valeu, acreditamos, quando a saudade bate forte é envolvente. Aí é que quebra, eu me possuo e é na sua intenção, com a minha cuca naqueles momentos quentes, em que se acelerava o meu coração, o meu amor. Ex-amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri, ao ter que me abraçar de ti. Não chorei, não chorei, não chorei, não chorei, não chorei, não chorei, não chorei. Com o lugar deve sorrir, mas no fundo só eu sei das angústias que senti. Não chorei, não chorei, não chorei, não chorei. Você é demais, muito mais demais, sentimento lindo, muito lindo. Nossos campos gostam, se a gente se enrosca, misturando os peitos, me pegou carente, me fez dependente, muito mais mulher. E se permitiu a fazer de mim o que bem quiser. Bemzinho, vida minha transformou, extrapolou, me envolveu. E agora? Agora é o seguinte. E agora tem de ser meu namorado. Danadinho, danadinho, danado, tudo em mim é seu. Você é o meu desejo e a minha paixão. É seu meu orgasmo e a minha emoção. Minha luz, minha luz, minha luz, minha luz, meu som e o meu cantar. Você é com quem quero me casar. Danadinho, danado, será todo meu. Danadinho, 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 danado, serei todo seu. Vem logo, vem curar seu. Vem logo, vem curar seu. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Danadinho, danado, será todo meu Danadinho, danado, serei todo seu Danadinho, danado, será todo meu Danadinho, danado, serei todo seu Porque você é demais